Todas as cidades existem gravadores, existem estudos, existem coisas, a tecnologia hoje está muito, né? Mas naquela época não, para gravar tinha que ir para o Rio e São Paulo. E como Fortaleza não tinha estúdio, eu tive que morar no Rio, morei uma época no Rio, depois fui morar em São Paulo. Só em 79 que eu consegui gravar o primeiro disco, mas não tive êxito, porque é um disco que eu não consegui gravar minhas músicas. Eu tinha que obedecer o que é gravador e queria, o que é gravador e o que é gravar. Eu gravei apenas como intérprete, mas não foi sucesso, né? Era um compacto simples, com duas músicas. Eu cantava de um lado, do outro lado eu pedia desculpas, porque não era aquilo que eu queria, né? Mas o sucesso só aconteceu no primeiro LP de sucesso mesmo. Cheguei a gravar outro LP em 81, mas o LP de 83 que foi um sucesso. Uma música Declaração, Eigo Ossepcio, Menina do Interior, Brincar com o Meu Rô. Que foi, digamos assim, o surgimento desse movimento que até hoje está aí, que é o Forro Abrega. Naquela época não se chamava Forro Abrega, era só Reggae, chamava-se Reggae, depois virou Lambada e hoje é Forro Abrega. E o Forro Abrega é o rei do Forro Abrega, né? Pois é. A referência do Forro Abrega e coisa boa. São poucos artistas que continuam nesse gênero, porque naquela época tinha muita gente, muitos cantores, mas a maioria desistiu, seguiu outra profissão, outra carreira e tal. E só ficou eu, Beto Badosa e a Liane, são nós três que ficamos aí. E o nosso amigo, o Fernando Luiz, que é um grande apresentador aqui na palca, ainda continua também dando as suas cacetadas por aí. Inclusive, vou falar no Fernando Luiz, nós vamos gravar um DVD do Fernando Luiz também agora, no dia 31, ainda vai ser determinado local, vou participar como convidado especial do Fernando Luiz no DVD, gravação do DVD dele. Quarenta anos de estrada também. Coisa boa, vão ser nos trinta anos. É, trinta anos. Muita história para contar. Tem muita coisa, se a gente fosse ficar aqui, tem que passar... Tem que passar uns dez dias. Dez dias só contando. Vamos ouvir o almoço do Zé Orlando, atender o pedido aqui da nossa amiga Mari Nova Cosme, quando eu anuncio aqui. Zé Orlando vem para aquela ligou desesperada. Disposta aí para tocar, pelo amor de Deus. Onde meu bem andará?